R-807, Rádio Liberdade FM, 87,7 MHz, Parna Mirim, Rio Grande do Norte. Vem aí, mais um campeão de audiência. Programa Notícias da Cidade. Há dois anos, a Liberdade FM vem conquistando amigos. Com uma programação pra lá de especial. Especial, a rádio que tem a cara da cidade. Liberdade FM, locutores que fazem a diferença. Jornalismo e notícias, esportes, filmes e TV. Interatividade, promoções e propaganda. E músicas de qualidade. Pop e rock, ritmos mundiais, música ambiente, datas comemorativas, Natal. Ocasiões especiais. Parna Mirim e todo o Brasil ouvem em uma rádio com tecnologia de ponta. Prêmios, promoções. A nação Liberdade FM. Em multiplataforma. Liberdade FM. No celular, no site, aplicativo, redes sociais. Liberdade FM. Liberdade FM. Ou uma rádio inovadora do jeito que você merece. Liberdade. Liberdade FM. Há dois anos, indo mais longe pra ficar perto de você. Há mais ouvidas na cidade. Em casa, no trabalho, onde você estiver. Liberdade FM. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. A partir de agora, está entrando no ar. O programa Notícias da Cidade. O serviço público de Parna Mirim em pauta. Os destaques da administração, enquetes, entrevistas e música com os artistas locais. E a apresentação fica por conta dos jornalistas. Joel Câmara, Marciano Costa, Michael William. E os radialistas, Aristelson Malves e Dimas Nascimento. Dimas Nascimento. Liberdade. Muito boa tarde pra você ligado aí na programação da Liberdade. Esse é o programa Notícias da Cidade no Ar, pela sua rádio mais querida, mais gostosa. Rádio Liberdade FM. Aqui no comando do controle Dimas Nascimento. E bem pertinho de mim, ele... Marciano Costa. Boa tarde, Marciano Costa. Como é que você está, Marciano? Boa tarde, Dimas Nascimento. Boa tarde, Aristelson. E estou bem aqui nessa tarde maravilhosa junto com vocês. Nesse sexto com bastantes notícias, né? Que a gente vai trazer aí pro nosso público que está em casa. Então, boa tarde pra quem está em casa, pra quem está no trabalho e pra quem está levando a gente de carona aí no carro. Coisa boa, bom demais. Obrigado pela carona. Lembrando pra você que estamos ao vivo na nossa página do Facebook. Facebook.com barraliberdadefm87. Compartilhe essa live. Outras pessoas também precisam ficar por dentro, né? Das notícias de tudo que é destaque na administração municipal. Boa tarde! Aristelson Alves. Aristelson, boa tarde pra você, meu nobre. Boa tarde, Dimas. Boa tarde, Marciano. Boa tarde a todos os nossos ouvinaltas que estão nos ouvindo aí em todas as plataformas que estamos transmitindo agora. Muito bem. Já deixando aqui o nosso abraço ao Giovanni Oliveira. Está dando boa tarde a todos. O Michael William. Alô, Michael. Boa tarde pra você também. Ao Matheus Souza. Galera acompanhando aqui o nosso programa. Obrigado pelo carinho e pela sintonia de vocês. Aqui no nosso site também várias pessoas acompanhando. Agradecer aqui o carinho das pessoas que estão aqui pelo nosso aplicativo, né? Também o pessoal acompanhando a gente pelo aplicativo da Liberdade FM. Você ainda não baixou o aplicativo? Vai lá no Play Store do seu smartphone. É isso, Aristelson? Play Store. Pesquisa lá. Liberdade FM. Liberdade FM. É só você clicar, baixar. Alô, Alisson. Obrigado aí pelo carinho, Alisson. Um abraço pra você. Matheus Souza trazendo aqui. Manda um alô pra Alisson. E agora vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Programa Notícias da Cidade. Meu querido Marciano Coxa, vamos falar de destaques do programa? Exatamente, Dimas. Em destaque hoje aqui no nosso Notícias da Cidade, que é o serviço público em pauta pra vocês. Parnamirim se torna destaque nacional no quesito empreendedorismo. Alunos do programa Viver participam de atividade alusiva à Semana da Pessoa Idosa. E o nosso entrevistado de hoje, vale salientar, é Manuel do programa Viver. Ele que faz parte desse programa, que toma conta dos nossos idosos, com aula, tudo. E ele vai vir hoje à tarde falar pra gente, pra quem quer participar. Você que tá em casa, que tem uma pessoa da terceira idade, mas que é uma pessoa ativa, proativa, né, Dimas? E que quer participar do programa. Então fique atento. Todos os passos que a gente vai falar aqui pra vocês nessa entrevista gostosa. E do que tem pra eles fazerem, né, aí nesse programa maravilhoso, que é o programa Viver. Também em destaque, o Centro Cultural Trampolim da Vitória fortalece o turismo pedagógico em Parnamirim. Pax RN. Parnamirim terá representação no Conselho Administrativo do Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo. A Prefeitura também, né, adquiriu aí um aparelho de raio-x para o CC Parque. Olha que notícia bacana, hein, gente? Muito preciso. Bastante cobiçado, né, digamos assim, esse aparelho de raio-x, é um aparelho bastante cobiçado. E lá no CC Parque agora já está lá, viu? Vai ser instalado, assim que for instalado, já está lá, né? Assim que for instalado, aí a gente vai trazer isso pra vocês. Então não sai daí, não. E olha só, alunos finalizaram o curso de vendas com aulas práticas. Festa do Boi, 60 anos em Parnamirim. Já é um verdadeiro sucesso, tanto em negócios como em público. E a gente vai encerrar com alunos da Escola Municipal Presidente Costa e Silva, que teve uma manhã de lazer na manhã de hoje. Muito bem. Então, os destaques pra você que está ligado na programação. Quatro da tarde, seis minutos. Agradecer o carinho das pessoas que estão ao vivo com a gente. Já estão aí compartilhando. Isso aí, compartilha essa live pra que outras pessoas também possam obter as informações, os destaques. Aqui da Administração Municipal. Aristelson, para o pessoal que está ouvindo a gente e que entrar em contato com a nossa prefeitura, quer acompanhar o trabalho da equipe, o pessoal que quer ouvir o podcast, o pessoal que quer ver as notícias, como deve fazer? Como deve ficar antenada com a prefeitura, hein, Aristelson? Olha, Dimas, tem o nosso WhatsApp, que é oficial da Prefeitura de Parnamirim, que é o 988-964-675, 988-964-675. Ele funciona aí 24 horas, no atendimento automático. E se você quer falar com o atendente, você vai conseguir ir no horário das 9 às 15 horas, direto, sem intervalo. E lá você consegue atendimento aí pra diversos serviços, IPTU, tributação, poda de árvores, quer solicitar coleta, iluminação pública. Você consegue atendimento pra todos os serviços da Prefeitura de Parnamirim, através do WhatsApp 988-964-675. Também temos aí, pelo link, pelo WhatsApp, os links das redes sociais, nosso Facebook, Instagram, Twitter, que é o canal no YouTube, o nosso podcast que saiu hoje, né, tá quentinho, quentinho, saiu hoje. E todos os serviços da Prefeitura de Parnamirim. Muito bem. Aí, pra você que quer acompanhar os destaques, fique à vontade, tá certo? Porque, afinal de contas, a administração trabalha exclusivamente pra você. Programa Notícias da Cidade. Marciano Costa. Vamos trazer informações pra todo mundo que tá ligado com a gente, Marciano. Vamos, Diva. São quatro horas, oito minutinhos, na cidade de Trampolim da Vitória. E vamos com a nossa primeira notícia dessa tarde. Prefeito faz visita a obras da Delegacia de Plantão em Parnamirim. Opa! Olha só, notícia nova em folha, colocada agora à tarde no site da Prefeitura, tá? O prefeito Rosane Taveira visitou nesta sexta-feira, dia 14, a obra da construção da Delegacia de Plantão da região metropolitana, no bairro de Vida Nova, prevista para ser inaugurada no próximo mês. A Delegacia da Polícia Civil funcionará 24 horas, atendendo denúncias de todos os tipos de crimes, flagrantes, elaboração de boletins e ocorrências, e também funcionará em um prédio cedido pela Prefeitura da nossa cidade. Durante a visita, também estavam presentes o presidente da Câmara dos Vereadores, Vônei França, o delegado da Polícia Civil, Marcelo Aranha, os secretários municipais de Segurança e Mobilidade Urbana, Marconde Pinheiro, e do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Charles Quadros, e o vereador Vavá Azevedo. Ainda de acordo com o prefeito Rosane Taveira, a nova unidade da Polícia Civil vai trazer mais segurança para o município, e a população não precisará mais ir a Natal, realizar denúncias e flagrantes e solicitar boletim de ocorrência em qualquer horário. Sem dúvida, é uma iniciativa muito importante, porque intensifica a movimentação policial em Parnamirim e traz mais facilidade para a população, confirmou o secretário Marconde Pinheiro. Que boa notícia. Maravilhosa. Não precisamos mais bater na Zona Norte breve, não precisarei mais isso para fazer um boletim de ocorrência, principalmente nos fins de semana. Só em saber que a gente não precisa mais se deslocar para lá, já está bom. Já está de volta, só espero não estar precisando também de ir à delegacia, porque algo de mal aconteceu. Exatamente, é verdade. São os destaques para você que está só começando o programa... Programa Notícias da Cidade. Olha, gente, são 4 da tarde e 10 minutos. Antes do próximo assunto, deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso querido amigo Pacheco. Pacheco do Carro de Som, está aqui acompanhando. É caixão, é caixão. Ele está dizendo que estou na escuta. Giovanni Oliveira acompanhando a gente. O Edson Amâncio. Ângela Fernandes. Um abraço apertado aí. O Matheus Souza, que está mandando um abraço aí para o Alisson, que é lá de Lagoa Nova. O Mike William. Todo mundo acompanhando aqui o nosso programa. E pode ficar à vontade aí para compartilhar a nossa live no Facebook. para as pessoas que estão aí ligadinhas, acompanhando a nossa sintonia. Qual o WhatsApp do programa? O WhatsApp do nosso programa é o 2226-1087. 2226-1087. E com um detalhe, hein? Você pode participar aqui do nosso programa através do WhatsApp. Tá bom? Já estamos aqui antenados com a nossa pasta aberta aqui, aguardando o seu recadinho, aguardando a sua participação. Olha, chamando aqui o beijo, 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 né? A hora do Pix é essa. A Ângela Fernandes aí. Tá certo que tá com a gente lá no bairro ali de Monte Castelo. Meu querido amigo Renato Quilson Rodrigues. Ele que faz parte da turma da Endemias da Prefeitura de Paraná-Mirim. Nossa, alô. Também já está acompanhando a gente. O Matheus, né? Ele é de Lagoa Nova, Dimas. Olha que coisa maravilhosa. Um alô para todo mundo aí em Lagoa Nova. Agora deixa eu dizer um negócio aqui a você rapidinho. Eu estava muito feliz. Eu estava muito feliz aqui que a Ângela botou te amo. Aí depois botou aqui amo o Marciano Cocha. Quer dizer, excluiu a gente, né? Não, excluiu a gente. Brincadeira, viu, Angela? Renato mandou beijo, beijo também aqui pra gente. Marciano, meu amor. Te amo, homem mais lindo de Paraná-Mirim. Ô, coisa boa. Pois não, vamos nessa então. Quatro da tarde e agora doze minutinhos aqui no Som da Liberdade. Chegando ele com informações pra você. Marciano Costa. Fala, Marciano. Pois é, Dimas. Paraná-Mirim foi destaque nacional no quesito empreendedorismo, né? Conhecida por ser um terreno fértil para novos negócios, a cidade de Paraná-Mirim foi reconhecida nacionalmente como uma das melhores do Brasil quando o assunto é empreendedorismo. O município da região metropolitana de Natal foi o melhor do estado, o quinto do Nordeste e o vigésimo terceiro do Brasil em ranking aí do empreendedorismo. Um dos eixos para essa avaliação que norteou o ranking, o Connect Smart Cities, edição 2022. Não é isso, Dimas? Menino, você tá bem aí, eu não inglesa assim. E o resultado foi divulgado no início desse mês e analisou cerca de 75 indicadores que atestavam serviços inteligentes nas cidades segmentados em 11 eixos temáticos como segurança, tecnologia da informação, urbanismo, economia e educação. Levando em consideração, né, todos esses indicadores, os 75, Dimas, Paraná-Mirim ficou na 27ª melhor cidade e de toda a região Nordeste. Quer dizer, quando coloca todos esses indicadores, a gente desce um pouquinho na posição. Mas no ranking aí nacional, somos o vigésimo terceiro, o quinto do Nordeste e o melhor do estado do Rio Grande do Norte. Olha que legal, gente. O quinto do Nordeste, vigésimo terceiro no Brasil e quando se coloca aí os 75 indicadores, a gente vai para a 27ª posição, que é uma posição bacana, viu? Sim, são muitos. Posição bacana. Só no Rio Grande do Norte tem 167 municípios, imagina o Brasil inteiro e no Nordeste. Diga aí. Mas o que isso significa? Isso significa cuidado, né? Cuidado com a segurança, né? Com tecnologia da informação, uma atenção especial ao urbanismo, à economia e atenção especial à educação, né? Lembrando que, levando aí em consideração o resultado geral em todos os eixos, nós estamos aí na 27ª posição e somos o quinto, o quinto do Nordeste, o vigésimo terceiro em todo o Brasil. Então, podemos dizer que Parnamirim é uma cidade conectada. Conectada e está no caminho certo. Esses percentuais, aliados a sucessivos resultados positivos no quesito emprego, dados do novo Cajére, é um processo de planejamento estratégico para reposicionar o município como referência em gestão pública em 2030. Contribuíram para que a cidade de Parnamirim se destacasse nacionalmente, atingindo o posto de melhor do Estado, o quinto do Nordeste e o vigésimo terceiro do Brasil em matéria de empreendedorismo. O prefeito Taveira avalia os resultados como positivo para o nosso município. Ficamos felizes por não deixar de ser uma avaliação do nosso trabalho em diversas áreas. Parnamirim sempre foi uma cidade acolhedora e próspera para receber novo negócio. O resultado não podia ser diferente, disse o prefeito Rosane Taveira. Lembrando que para os nossos ouvintes, pessoal da companhia de gente, para avaliar especificamente o quesito empreendedorismo, o ranking Connected Smart Cities analisa em cada município os indicadores de crescimento das empresas de tecnologia, presença de parques tecnológicos e incubadoras, crescimento das empresas de economia criativa e das microempresas individuais. E dois fatores que contribuíram, viu, o Marciano Cocha, para esse resultado positivo em Parnamirim, foram as evoluições do crescimento das empresas de tecnologia no município, que saiu de 12,5 negativo em 2021 para os incríveis 57,14% em 2022. E o resultado obtido, com base no crescimento de empresas de economia criativa, saltou de menos 2,08% no ano passado para 19,15% positivo neste ano. Olha que bacana. É um destaque legal, né? É um destaque bem elevado para o nosso município. Olha só, não quero mandar mais beijos, beijos, beijos para uma grande amiga, minha amiga, irmã, é aquela para a vida inteira, é Diva Serrade, ela está no Rio Grande do Sul, em Ingridinha lá. Muito obrigado, viu? Obrigado aí pelo carinho, é Diva, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Programa que está aqui sempre trazendo o melhor para você. Programa Notícias da Cidade. Vamos lá, então. 4h17 na programação da Liberdade, Notícias da Cidade no ar, trazendo para você os destaques, tudo que é notícia aqui em nosso município, para você ficar antenado, ficar por dentro dos destaques e tudo que acontece na cidade de Parnamirim. Aliás, a cidade que está em festa, né? Estamos em festa. Festa do Boi, a gente vai trazer mais tarde a notícia aqui da Pessoa. Daqui a pouquinho tem notícia sobre a festa do Boi, fica ligado aí. 4h17, chegando já 4h18. Vamos dar um abraço aqui para a Tainá, obrigado pelo carinho, Jéssica. Alô, minha amiga Edna, pessoal de Bela Parnamirim ligada com a gente. Alô, meu amigo Arnaldo, pessoal de passagem de areia com a gente. Arnaldo que está lá no ginásio de passagem de areia, acompanhando a gente pelo aplicativo. Obrigado pelo carinho. Aqui no nosso Facebook, o Ramon Gomes Fernandes. Está aqui, continua dizendo aqui. Te amo gostoso. Ai, meu Deus. 4h18. Foi o carinho das pessoas. O horário não permite essas coisas. Vamos lá. Marciano Costa. Marciano, traz mais notícias para a gente. Aqui primeiro, vou mandar esse obrigado aqui para o Ramon. Gomes, né? Meu amigo aqui. Te amo gostoso. Eita, Lele. E olha só, gente. Hoje aqui vai estar na nossa bancada, Emmanuel, ele que faz parte do programa Viver, né? Que teve essa semana aí, a semana da pessoa idosa. O programa Viver, que é um programa da Secretaria Municipal de Assistência Social da SEMAS. E teve essa semana várias ações, junto com o pessoal da terceira idade do nosso município. E ele que vai trazer tudo para a gente, tá certo? E vou deixar essa matéria a gente acompanhar junto com ele aqui nesta tarde. Mas vamos seguindo em frente. Vamos lá. Vamos com boa notícia aí, hein? Olha só. Boa notícia chegando, a gente traz para você com todo o carinho do mundo. São 4h19, 4h19, 9 minutos e meio aqui na programação da Liberdade. E lembrar para você que estamos... Minutos e meio, ainda tem um meio. E meio, é verdade. Lembrar para você que estamos ao vivo no nosso facebook.com barra liberdadefm87. Vai lá, deixa o seu joinha, compartilha com a gente esse programa para que outras pessoas possam receber essas informações. 3x6. Isso. Para que outras pessoas também possam obter essas informações junto com você. Marciano Costa. 4h20, Marciano. E olha só, a prefeitura implanta a academia ao ar livre em vários pontos da cidade. Que boa notícia, né, Dimas? Exatamente. Essas academias que ajudam aí a população a manter a saúde, o porte físico, né? Isso. A conversa em dia. Exatamente. Isso gosta de uma fofoca. Não, né? Se atualizar, né? E olha só, Parnamir está recebendo lotes de academia ao ar livre. A prefeitura adquiriu através do processo licitatório 50 unidades e equipamentos que são verdadeiras praças esportivas. Já receberam as academias os seguintes locais. Rua Anibal Brandão em Nova Parnamirim, Ginásio Jorge Tavares e Morais em Nova Parnamirim também, Praça do Cristo Redentor em Nova Esperança, Pracinha da Cultura em Vida Nova, Praça do Bairro de Santa Tereza, Ginásio Poliesportivo de Emmaus e as proximidades à Lagoa de Captação Antônio Pontes no Parque de Exposição. De acordo ainda com a secretária, a disjunta de serviços urbanos, a nossa querida Harika Baixos, ainda serão implementadas outras e substituídas outras 13 academias ao ar livre. O conjunto de aparelhos possibilita o suporte necessário para vários tipos de exercício, como rotação, simulador, de remo, caminhada, cavalgada, surf e trabalhando também os principais grupos musculares por completo. Está na hora de você começar, então, Dino. Pois é. É um arquiteto. Olha, gente, cada academia ao ar livre, ela conta também com placas orientativas contendo a forma de utilização de todos os aparelhos e as especificações de musculatura trabalhada em cada um deles. As placas também chamam a atenção para a importância do alongamento antes e depois da atividade física, ou seja, você tem a academia e tem um personal que é você mesmo. Você vai ler as orientações, são fáceis, são bem fáceis de você aprender. Rapidinho você aprende, tá? E não esqueça de se aquecer, se alongar, né? Antes de começar aí os treinamentos, tá bom? Boa só. E são 50 unidades, né? 50 unidades. Foram entregas apenas algumas ainda, para colocar e para substituir algumas, né? que boa notícia a gente traz aí para vocês, que gostam dessa academia ao ar livre, que antigamente a gente chamava academia da terceira idade. mas não é mais terceira idade, é melhor idade, né? Melhor idade. E é para todos os públicos, né? Na verdade, todo o público, né? Participa dessa academia. Eu vejo a maioria só jovens, né? É, é verdade. Ainda levam as caixinhas de som ali no caminhão, no público. Mas eu fiquei feliz ali perto do primeiro andar, não sei se é a Roda dos Ventos, ali, acho que é a Roda dos Ventos, uma praça bacana lá. E o pessoal da melhor idade lá, mandando ver, viu? Isso ajuda, né? A levantar a autoestima, né? A convivência, né? E é bom, o exercício pra saúde é bom. Pois é. Sempre, sempre, sempre. Agora traz aí pra gente, Aristelso, pra quem tá querendo acompanhar, pra quem quer entrar no site da Prefeitura pra tirar alguma dúvida ou fazer alguma reclamação. Como é que... Quais são os caminhos aí, né? Tem a lista de transmissão também, né? A lista de transmissão que você pode participar e receber informações na palma da sua mão. Ele vai falar agora pra você, não é isso, Aristelso? Olha, Dimas, através do nosso site, que é panamirim.rn.gov.br Você vai ter acesso a todos os serviços. Também lá tem o banner da nossa lista de transmissão. Você vai clicar no banner. Vai colocar... É fácil, fácil. Vai colocar o seu nome, número de telefone e bairro. E você vai ter que salvar o nosso contato, que é o WhatsApp oficial, que é o 988-964675. E você vai ficar por dentro de tudo o que tá acontecendo, o que vai acontecer na Prefeitura de Panamirim, na nossa cidade. Vai receber aí tudo direto da redação, quentinho, quentinho, na palma da tua mão. Você vai lá no nosso site, clica no banner, coloca lá o seu nome, número de telefone e o bairro. E vai salvar o nosso contato, que é o 988-964675. E pronto. Você vai começar a receber todo o nosso conteúdo direto no teu celular. E esse WhatsApp deu 24 horas, né? Com o atendimento automatizado. Você vai lá, manda um oi, já recebeu o menu, vai seguir o passo a passo e vai conseguir se autoatender. Autoatender, né? O autoatendimento. O autoatendimento. O autoatendimento direto pelo nosso WhatsApp. Dimas Nascimento. Olha, são 4 da tarde, 25 minutos. Mais gente chegando aqui, hein? Nízia Máximo, você está tendo acesso aí ao Facebook? Estou sim. Então mande os abraços aí, fique à vontade. A hora do pixel é essa. Nízia Máximo, que legal, parabéns, Emanuel, pelo programa Envelhecer com a Saúde. Eu faço parte desse programa. Beijo, beijo, beijo. Marciano Costa, obrigado. Fátima Diniz, gostei, parabéns. Aí, parabéns para essa turma gostosa, né, dona Fátima? Aí, show de bola. E a gente está todas as sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde, aqui, trazendo as notícias da cidade, que é o serviço público em pauta. Então, tudo o que acontece dentro da prefeitura durante toda a semana, tudo de bom para vocês verem o que é feito em nossa cidade, para também aceitar as reclamações de vocês aqui, tá? Faça as reclamações de vocês e ensinar também os caminhos, né? Através para você que precisa fazer um exame ou para você não saber quais são os trabalhos que a prefeitura está desenvolvendo. Então, tudo isso a gente traz aqui todas as sextas-feiras, a partir das 4 horas da tarde, aqui na Liberdade FM, com esse programa que é feito com amor e carinho para todos vocês. Agora são 4 horas da tarde, mais 26 minutos. 4 e 26. Olha, o CCTV fortalece o turismo pedagógico em nossa cidade, hein? Inaugurado em 17 de dezembro de 2029 e aberto ao público em janeiro de 2020, o CCTV teve que ser logo fechado devido à pandemia da Covid-19. No entanto, no início desse ano, reabriu com força total, maciando, aumentando aí o seu acervo e criando novos espaços para incentivar o turismo pedagógico. E quem falou com a gente sobre o que está acontecendo nesse momento, né? Nessa reabertura, foi o nosso querido diretor administrativo lá do Centro Cultural Trampolim da Vitória, o Hairaxon Alves. O CCTV, ele está prestes a completar 3 anos. No dia 17 de dezembro, agora, ele completa completa 3 anos de inaugurado. Nós inauguramos no dia 17 de dezembro de 2019 e abrimos oficialmente ao público no dia 28 de janeiro de 2020. Fechamos para a pandemia e retornamos. O nosso retorno, nós observamos que existia uma carência não só no âmbito do município, mas como no âmbito do Estado, do incentivo ao turismo pedagógico. Então, a gente, junto com a nossa equipe, nós focamos nessa veia do turismo pedagógico e, graças a Deus, nós estamos tendo um resultado gigantesco, um retorno, assim, inigualável, né? Algo que a gente não esperava. Nossa agenda, ela vive lotada. São escolas de diversas cidades aqui do nosso Estado, né? Recentemente, agora, no nosso sábado, nós recebemos 60 alunos de uma escola estadual da cidade de Arsul. Então, a nossa agenda, ela está bem cheia. Certo? E aí, Rai Raxon, você para por aí? É apenas isso? Não. Nós estamos no projeto de expansão da nossa exposição. Então, a gente pretende fazer essa expansão até janeiro, né? Para completar toda a nossa exposição. Hoje, nós compomos apenas aqui, nós dispomos, na verdade, apenas aqui de 30% do nosso acervo, né? Então, a ideia é que a gente faça essa expansão. E o melhor de tudo é que, recentemente, nós fomos ao Rio de Janeiro pegar parâmetro de tecnologia nos museus de lá. Principalmente na questão do Museu da Manhã, que é referência em tecnologia, e no Musal, que é o Museu Aéreo Espacial, que tem tudo a ver com a nossa história aqui, né? É algo que se completa. Então, a gente tem o apoio, né? Do nosso parceiro, assim, que eu posso dizer a você que é um dos principais parceiros nossos aqui, que é o GCTI, na pessoa do nosso querido responsável lá pelo GCTI, que é o Rafael Buriti. Eles têm nos ajudado bastante. Então, toda a questão de criação de identidade visual do nosso centro, é o GCTI que faz. E agora, nós estamos com essa novidade da introdução à tecnologia, né? Da imersão à tecnologia. Não adianta o visitante chegar aqui e ver fotos e peças. O nosso lema é pra que ele viva a experiência da Segunda Guerra. Então, a gente tá criando alguns ambientes, né? Estamos criando alguns ambientes pra imersão desse visitante, pra que ele sinta-se, de fato, dentro da história, pra que ele faça parte dentro da história. E nada mais justo do que com a tecnologia. Nós sabemos hoje que a tecnologia, ela mudou completamente o parâmetro mundial. Então, nós vamos implementar, introduzir a tecnologia dentro da história, né? Misturando, dando esse... Essa mistura, né? Essa receita de bolo aí entre história e tecnologia. Nós funcionamos atualmente de quartas a domingos e feriados, das nove da manhã até as dezesseis horas. visita totalmente guiada e totalmente gratuita, tá? Os grupos que quiserem nos visitar devem entrar em contato via o nosso Instagram, cctv.parnamirim. E lá a nossa equipe estará pronta pra recebê-los, né? E indicar os próximos passos para esses agendamentos. Mas desde já, o nosso público, ele tem sido um público muito técnico, né? Apesar de nós termos esse foco, o nosso maior público hoje, de fato, são as escolas, né? Nós resgatamos algo que estava adormecido, que era a questão do turismo pedagógico e que é algo muito importante. A primeira coisa que a gente se questiona, né? A gente tem que fazer uma auto-reflexão, né? E se perguntar se nós conhecemos a nossa história, né? É isso que nós provocamos junto aos nossos colaboradores, né? E aí, você conhece a sua história? Então, é importantíssimo que essas novas gerações que estão chegando, que vão ser os nossos substitutos na sociedade, elas conheçam a importância que Parnamirim teve para esse evento, né? Que é um evento que nós costumamos dizer sempre que é um evento atemporal, né? A Segunda Guerra, ela é o evento do ontem, é o evento do hoje e é o evento do amanhã. E Parnamirim, ele teve um ponto importantíssimo. Se não fosse Parnamirim, se não fosse o trampolim da vitória, a guerra, ela teria perdurado aí por muito mais tempo, né? Vários e vários e vários inocentes teriam morrido devido a esse evento. E aí, Parnamirim entrou, né? Como ponto estratégico, como esquina do continente, como trampolim para a vitória dos aliados. E hoje, né? Nós podemos dizer, sim, que o nome de Parnamirim está cravado na história mundial, né? Por ter sido o grande responsável pela abreviação do final da guerra. Desde o início da criação do projeto, nós temos a parceria com diversas entidades, né? Com o Sebrae, com a Fé Comércio, com a BIH, com a Abrazel. Então, todos esses órgãos, né? Com as agências de turismo, com a LUC, receptivo, com a Portuguai Turismo e a CVC, né? O Sindicato dos Guias de Turismo. Então, todo esse know-how, né? Toda a questão do trader turístico conhece o projeto do Centro Cultural e são parceiros nossos. Então, quando chega um visitante, o pessoal já é indicado a fazer essa publicação, né? Essa divulgação para a gente. Então, a gente tem atraído, sim, a questão dos turistas através desses órgãos, dessas entidades que são apoiadores do nosso projeto para que o pessoal que chega a Natal tenha um diferencial, né? Tenha algo novo a se ver voltado para a questão do turismo histórico, cultural, né? Que é a questão aqui do nosso museu, né? Do nosso centro cultural. Para que o pessoal que aqui chega entenda, de fato, a importância que o nosso Estado teve na participação da Segunda Guerra. Programa Notícias da Cidade E olha só, Dimas, lembrando aí, para quem quer agendar a visita, baixa entrar no Instagram do CCTV, que é cctv.parnamirim, e falar com a equipe do Centro Cultural. O CCTV funciona a partir das quarta-feira até o domingo e também nos feriados, nos horários das nove horas até as dezesseis horas com visitas guiadas, lembrando que a entrada é gratuita e o endereço é o antigo aeroporto Augusto Severo. Muito bem, gente, agora quatro e trinta e quatro, vamos ouvir música. Então, né, Dimas, daqui a pouquinho, aqui o Manuel do programa Viver vai estar falando sobre esse programa maravilhoso da Prefeitura Municipal de Parnamirim, falando aí para o pessoal da terceira idade como deve participar, quem quer entrar, e vamos conhecer mais esse programa social da nossa Prefeitura. Lembrando que daqui a pouquinho tem os alões, hein, para você que está aí acompanhando o nosso programa, tá certo? Fica com a gente porque a gente vai de música na sequência e um intervalo bem rapidinho e a gente volta com mais informações para você. Para você se apaixonar, Severcinho Silva! O destino tentou nos separar, mas fui forte, continuei a te esperar. Por você, atravessa o oceanos, Tu voltas no mundo E grito que eu te amo Sou sincero Quando falo pra você Que eu te quero Eu nunca vou te esquecer Quero faltar Que o que eu sinto é verdade Que eu te adoro Você me nega Na verdade Atenção, Vitor Atenção, Vitor Continuei a te esperar Que o que eu sinto Que o que eu sinto é verdade Que eu te adoro Você me nega a metade Sou sincero Quando falo pra você Que eu te quero Eu nunca vou te esquecer Quero provar Quero provar Que o que eu sinto é verdade Que eu te adoro Você me nega a metade A Prefeitura de Parnamirim Está implantando o programa Parnamirim Digital Os novos processos administrativos Agora serão 100% eletrônicos Agilidade, transparência E redução de custos O cidadão vai poder fazer Pelo celular Demandas sobre iluminação Limpeza, obras Trânsito Alvaraz e licenças Entre vários outros serviços Parnamirim Digital O fim do papel Na administração pública Tudo o que causar dano Ou sofrimento físico Sexual ou psicológico A uma mulher É um ato de discriminação E deve ser punido Em casa ou fora de casa Tanto faz Esses são direitos Baseados na igualdade Entre homens e mulheres E estão na lei Tem que ser respeitados O Conselho Nacional Dos Direitos da Mulher Trabalha junto As delegacias Especializadas No atendimento Às mulheres Em todo o país A luta É para prevenir Punir E erradicar Todo o tipo De violência E discriminação Contra as mulheres Nenhuma mulher Deve sofrer duas vezes Todo e qualquer tipo De denúncia Pode ser feito Na delegacia da cidade Ministério Público Pelo Disque 100 Ou ainda ligando Para 180 A central de atendimento À mulher Na nossa rádio Direitos humanos São de todos nós É assim que a gente Vai conquistando O nosso direito À cidadania Ei, psiu Vai fazer uma confraternização entre amigos E não sabe a quem recorrer? MF Salgados A MF Salgados está preparada para seu evento Aniversário, casamento, festa de quinze anos E confraternização em geral Uma tradição que se mantém há vários anos E com muito sucesso Venha conhecer os melhores salgados na cidade E deixar seu momento de confraternização mais saboroso MF Salgados Atendendo você com muito carinho Pelo oito quatro nove oito sete zero sete vinte e cinco meia quatro Agende seu evento com a MF Salgados Com a Cláudio Manuel da Costa, número cinquenta B Próximo ao Ginásio da Liberdade MF Salgados Organização Flávio e Magni Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas Se você sentir algum desses sintomas Procure uma unidade de saúde do SUS Pode ser dengue, chikungunya ou zika E se sentir fortes dores na barriga Volte imediatamente à unidade de saúde Pode ser a forma grave das doenças Não dê folga para o mosquito da dengue Pensou em sucata de ferro e de metais? Pensou o Sucatão 101? O Sucatão 101 também conta com serviço de demolição de casa, prédio, galpão e demolição de obras em geral Serviço de limpeza de terreno, pós-demolição, retiradas de entulhos Fazendo o serviço completo com equipamentos adequados e equipe treinada No Sucatão 101 você ainda encontra a fabricação de peças e artigos em mármore e granito Localizado na rodovia BR-101, número 9658, Nova Esperança Parnamirim, Rio Grande do Norte Vizinho ao IFRN da BR Telefone WhatsApp 84991485077 84991482444 Organização Nilson do Ferro Quer acompanhar de perto o trabalho dos vereadores de Parnamirim? Então se liga! Assista as sessões da Câmara Municipal de Parnamirim Em nossos canais digitais oficiais No Instagram, Câmara Parnamirim No Facebook e no Youtube Câmara Municipal de Parnamirim Siga, comente, compartilhe Sua participação é importante Câmara Municipal de Parnamirim A Casa do Povo Programa Notícias da Cidade Já estamos de volta a quatro e quarenta e dois Excelente tarde pra você ligado aí na nossa programação Agradecendo o carinho das pessoas em qualquer lugar Antenados, acompanhando aí o nosso programa E participando também aqui na nossa live O pessoal tá na live aqui participando Obrigado pelo carinho É isso, meu querido Marciano Costa Tem pessoas na nossa live aí acompanhando Já temos convidados aqui pra bater um papo legal E é claro que a gente vai fazer as honras Da casa com o nosso querido Marciano Costa Pois é, Dimas Já está aqui na nossa bancada O professor Emanuel Hernani Ele que faz parte aí Junto com a turma do programa Viver E ele vai falar um pouquinho disso pra gente E agora o assunto da semana As quatro e quarenta e três Conosco aqui nos estúdios Pra bater um papo legal sobre esse Essas atividades maravilhosas no programa Viver O nosso convidado de hoje Essa pessoa bacana que tá com a gente O Hernani, né? Que tá aqui Emanuel Hernani Que vai conversar com a gente Boa tarde, Emanuel Tudo bem? Olá, pessoal Boa tarde a todos Boa tarde a todos os ouvintes Em primeiro lugar Seja bem-vindo ao nosso programa Obrigado Fique à vontade aí Pra trazer as informações E claro que o Marciano Vai fazer várias perguntas aqui pra você E fazer perguntas é com ele mesmo Pois é Esse programa Viver Que é um programa da Secretaria Municipal De Assistência Social Da SEMAS, né? Que teve uma semana bem Assim, vamos dizer, corrida, né? Porque foi uma semana em comemoração Aí, né? A pessoa idosa, né? Isso, Manuel? Vamos falar um pouquinho O que é o programa Viver? Pronto O programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável Ele tá há três anos aqui No município de Parnamirim Foi inaugurado em 22 de maio de 2019 E o programa Viver Ele tem por objetivo principal Inserir a pessoa idosa Ao mundo da tecnologia A gente sabe que muitos idosos Principalmente nessa época pandêmica Ganharam telefones, né? Ficou mais evidente Essa questão da tecnologia E muitos não sabem ainda Efetivamente Mexer nos aparelhos Num computador Computadores Muitos acabam tendo que depender De parentes, netos E nem sempre os netos Têm a boa vontade E a paciência de ajudar É a realidade, né? Até por próprios Depoimentos dos Nossos idosos participantes E o programa Viver Ele oferta um curso De informática básica Para os idosos do programa Então o objetivo do programa É inserir o idoso Na tecnologia Além do... Então é um programa voltado Mais para os idosos, né? Ter um espaço Ter um momento ali Só deles, né? De interatividade O programa, a nossa sala É no prédio do CREAS Que funciona na rua Aspirantes Santos 239 em Santos 6 A lateral do Colégio Cade Nós temos uma sala Para eles Onde nós temos Computadores disponíveis Com acesso à internet Onde diariamente De segunda a quinta Eles frequentam As nossas atividades Com cursos de informática A Rosália está perguntando Aqui, Rosália Passagem de areia Um beijo para você, Rosália Ela está perguntando Qual a idade inicial Que o idoso precisa ter Para interagir com vocês A pessoa idosa Que tiver 60 anos Ela pode sim Já participar Do nosso programa A partir dos 60 anos Ela será muito bem-vinda Às nossas atividades É uma formação No caso De inserir O idoso No mundo de hoje Esse mundo tecnológico Da informática Que o celular Que hoje o celular É TV É tudo ali É um raio É tudo Como a gente está aqui Mostrando A gente manda Pelo aplicativo aqui Do WhatsApp E todo mundo Vai começando a acessar Então é inserir Diretamente A pessoa idosa Nesse mundo Da tecnologia Isso, isso Consequentemente Além de trabalhar A questão da tecnologia Essa demanda toda Vêm outros fatores juntos A questão da motivação Na vida deles Sentem motivados Valorizados E isso é o que Traz resultado Para eles Então Não é só O curso de informática Não é só Um programa É algo significativo Na vida deles Sim Esse é o nosso Maior objetivo Que a gente fica Muito grato Quando a gente tem Um retorno Das palavras Do carinho Para Com a gente Exato Eu sei que A semana Teve a semana Alusiva A pessoa idosa E qual foi a programação Que vocês fizeram Desde a segunda Até hoje Não é isso? Exatamente Passa pra gente um pouquinho Porque Pra você que está aí Do outro lado Que quer participar Que já tem Seus 60 anos Vai muito além De uma sala de aula E aprender informática Que a gente acompanha eles Em outras atividades E quais foram as atividades Feitas durante toda essa semana? Pronto Exatamente Antes de complementar A pergunta O programa Viver Ele oferece Atividades em outros eixos Né? São os eixos Temáticos Paralelo Além do curso De informática E essa semana Da pessoa idosa Que realizamos De segunda-feira Até o dia de hoje Que se encerrou hoje Contemplou esses outros eixos Na segunda-feira Dia 10 Nós tivemos Conosco Seu Alman E Dona Elba Que são do Cadastro Único E Benefícios Eventuais Das SEMAS No qual falou Muito da questão Do Cadastro Único Né? Esses dias É uma questão social Que ficou muito evidente Muitos idosos Não tinham Tantas informações Então foram pra lá Pra saber Da questão do benefício Do porquê Do pra quê Como Se inscrever Né? A mesma coisa A questão da carteira Do idoso Né? Muitos idosos Não têm acesso Sabiam nem onde Fazia a carteira Do idoso Né? Que pode procurar A Secretaria de Assistência E lá na hora Nós encaminhamos Alguns Pra até Fazer as carteirinhas Do idoso Aqueles que não Que não tinha Que dá certas gratuidades Também Né? Nas viagens Até viagens Interestaduais Também Exatamente Quando você tem O seu direito Sabe usar Que eu acho Que foi isso Que vocês também Passaram pra eles Exatamente Dentro da cartilha Ali do idoso Tudo Mostrando os direitos E deveres De cada um E essa carteirinha Ela dá o direito Ao transporte público Tanto municipal Como interestadual E gratuidades Em diversas outras áreas Não é isso? Exatamente Tivemos também Junto com a gente Na segunda-feira Que a gente chamou De encontro De orientações sociais Nós tivemos A equipe do ProEva De Natal Que é uma parceria Da UFRN Professor Álvaro Viu falar Sobre a questão Da carteira Do Da cartilha Do idoso Né? Do acompanhamento Médico Da saúde Da caderneta Do idoso Né? Então é um É um grupo Que também já faz Trabalhos Aqui no município Nas UBS E veio também Para nos orientar Para nos contribuir Nessa nossa atividade Aí seguimos Na terça Né? Com um momento De lazer Que todo idoso Gosta de De um joguinho De um baralho De um bingo De um forrozinho Né? Eles são muito participativos O Marciano já teve Em alguns momentos Conosco lá Sabe como é? A turma é animada Bem animada Animada Daí a gente parou Na quarta Que foi feriado Voltamos na quinta Com a equipe do Comum Que é outra Instituição daqui De Parnamirim De trabalhos Educacionais E trabalhou a questão Da motivação O nome do encontro Chamou Gestão De emoções Gestão De emoções Isso Onde a Nádia Que é responsável Com a equipe Lá com o Cris Ajudou Né? Porque ele tem A experiência maior Que chama da vida Né? E sempre a gente Tira lições Ali Você consegue tirar Algumas lições Principalmente Nesse momento Que você colocou Agora Que é exatamente Da conversação De eles falarem Das experiências De vida deles Do que acontece Eu acho que até mesmo Dentro da própria Casa dele E Tira algumas lições Ali Hernando Com certeza Né? Quando eu fui Recebi a missão De participar Do programa Viver Não tinha Trabalhado Diretamente Com o público Da pessoa idosa Né? Ajudava em Pequenos grupos Né? Nos Cris Mas quando eu Vim realmente Assumir o programa Viver Algo significativo Né? Eu acho que o amor Que eu consigo Passar pra eles Como equipe Eles também Me devolvem Também Né? Então eles falam Eles retribuem Cada palavra Diz que a gente Tem muita paciência Com eles Né? Porque Nem sempre Acaba lembrando Da repetição Da atividade Aí a gente vai Aí repete Dá uma focinha Então assim É muito Muito gratificante É em gestos É em carinhos É em palavras E é a participação Deles nas atividades Que Que a gente vê A vontade de querer Quem tá dentro Não quer sair E quem tá fora Quer chegar Quantas pessoas Deixa eu só perguntar Uma curiosidade aqui Voltando um pouco Pra essa parte digital A inclusão Deles na parte Online No mundo digital Assim O que aconteceu Assim De mais Assim Que você Viu assim Nossa Chegou alguém pra você Assim Meu filho Eu não sabia Nem fazer isso E hoje eu sei Tem o Instagram Tem o Facebook Tem até uma Paquera online Já aconteceu isso? Da paquera Ainda não tô sabendo Ninguém contou Se alguém tiver aí Pode botar aí Os comentários A paquera Eu ainda não tô sabendo Não Mas É até bom A sua pergunta Porque O ano passado A gente ainda Não voltou Com o curso Não tinha voltado A gente voltou Com o curso Meados Agora de 2022 E a gente Desenvolveu O programa Viver de Parnamirim Um projeto De Trabalhar com eles Com a questão Do celular Mas não era A aula Virtual Como A parte Da educação Ficou Era mesmo Pela essa questão Porque muitos Só sabiam Uma mensagem Do WhatsApp Então assim Eles queriam Mais fundo Eles queriam Bloquear pessoas Criar grupos Criar grupos Mandar mensagem Aquelas mensagens Com negrito Itálico Subligado Porque assim Que é além É que é além Porque assim Eles Muitos Tem uma idosa Inclusive Ela é Coordenadora De um grupo De idosos Em Vida Nova Da praça Então ela queria ver Do jeito que eu escrevia Mandava mensagem Com bonequinho Com emoji Ela queria mandar Pra eles também Então eles queriam Repetir tudo Que via Nesse momento E tinha configurações De telefone Por exemplo Letras O computador em si O celular Pra pessoa idosa Não é adaptável A gente sabe Que chega nessa época Precisa de uma letra Maior Ficar um negócio Apropriado E a gente conseguiu Nessas atividades Nessas aulas de Configurações Não só do WhatsApp Mas de um celular Num todo A gente conseguiu Que eles Dessem uma melhorada No celular deles A questão da Visibilidade Pra eles Aí teve aqueles Eu acho Ah eu quero um celular Melhor Mais novo Com câmera Mais moderno A gente fez Também dentro Dessa parte Da época do celular O ano passado A gente fez Uma Um apanhado De aula de fotografia E filmagem Onde a gente fez Foi pra área externa Do CREAS Tinha um jardim Eles fizeram Algumas fotografias E fizeram selfies Também Porque eles queriam A questão Do enquadramento Da foto Isso é tudo Muito Eu acho que eles Ficaram muito Muito felizes E nem conseguir Realizar isso Muitos tem também Familiares fora Irmãos Às vezes E quer se comunicar Melhor E tendo essa Ferramenta Hoje Que é acessível A qualquer pessoa Nada melhor Do que aprender E ser introduzido Nesse universo Do celular Isso Quando a gente Nessa época O curso A atividade Se chamou Descomplicando O WhatsApp A gente chegou Assim Fazia as ligações Por chamada Mesmo De vídeo Pra que a gente Pudesse ver E muitos assim Se descobriram Alguns já sabiam Mas Sempre é bom Aperfeiçoar Muito bacana Não quer demais Conhecimento Olha só Mandar aqui Um alôzão Para o vereador Tiago Fernandes Ele está mandando Parabéns Para Emmanuel Para Michele E agradecendo Pela condução Do programa Como também Para mim Obrigado Meu querido Luciano Joel E por dar Visibilidade Ao programa Viver Um programa Que ele também Fez parte Isso Tiago Fernandes Na época Enquanto coordenador Dos serviços De convivência Da SEMAS Hoje Nosso vereador Ele foi um dos articuladores Que trouxe o programa Viver Para aqui E é bacana Dizer Uma informação Que muitos Talvez não saiba Em 2019 Parnamirim Foi o quinto Município A nível Nacional A receber O programa Nem Natal Nem Rio Grande do Norte Tinha Então Hoje já tem Alguns estados Aqui do Rio Grande do Norte Mas Parnamirim Foi o primeiro Do estado Do estado E do eixo Norte e Nordeste A ser implantado E o quinto A nível Nacional Sendo Os programas Viver Modelo Que a gente Chamou De experiente Graças a Deus Estamos bem Aí o pessoal A equipe Abraçou a causa Não só de Parnamirim Mas o programa É nacional Então a gente Tem resultados Positivos Sim Em relação ao programa Quantas pessoas Fazem parte da equipe Lá do programa Viver Pronto Na equipe do programa Tem eu E tem Michele Que também é pedagoga Que também é professora Que me auxilia Que faz um trabalho Muito bacana Junto aos idosos Também Faz um acompanhamento Mais próximo A alguns Que é muito bacana E é só nós dois E Sem claro Que a gente não pode esquecer Da prefeitura Num todo Nosso prefeito Nossa secretária Aldalê Da Marta Lopes Secretária De assistência social E nossa coordenadora De gestão Chirlene Que dá todo O apoio Para a gente A equipe do CREAS Também Diz assim Ah vamos fazer isso Para os idosos Vai Hoje teve passeio Hoje a gente Cerrou a semana Do idoso Né Preparou o lanche Material Tudo de hoje Todo mundo Vestiu a camisa Para onde foi o passeio Eu já retomou Uma banca de piscina Hoje Está todo mundo Coradinho Hoje do sol E muitas fotos Né Muitas fotos Está claro Não pode Faltar Senão não é passeio Tem que ter registro Se não tiver registro Não vale Bom Acompanhando aqui Os nossos ouvintes Eu gostaria de fazer Uma pergunta a você O programa hoje Ele é concentrado Onde? Isso Nosso programa Viver Nós funcionamos No anexo Do CREAS Tá certo? Centro de referência Assistente social Que fica na rua Lateral Do CAD Entre a delegacia Da mulher Também em Santos Reis Tá certo? Porque a Mariane Antiga Torrefação Isso E aí A Mariane Muitos dizem Lá era o antigo INSS O antigo INSS Pronto Então talvez Os mais velhos Talvez conheçam Por essa localidade É Antiga Torrefação Na casa Que era de Firmino Gomes de Castro Isso Então Todas as Histórias Programa Viver E a Rádio Liberdade e Cultura É porque eu estou acompanhando aqui A nossa programação E a Mariane está com a gente Em Nova Esperança E ela pergunta o seguinte Pergunta para o Emmanuel Se existe alguma ideia de expansão em outros bairros desse programa Para que outros idosos possam ter mais acesso Tendo em vista que a gente sabe que tem idosos que moram em outros bairros diferentes Como mais distantes Como Jockey Club Bela Parnamirim E muitas vezes Encontram uma certa dificuldade De ir até essa localidade Então existe alguma ideia de expansão desse programa? Parnamirim Como eu disse Foi contemplado em 2019 Com o material que foi o primeiro kit Que é os computadores A gente tem um data show Tudo que auxilia nas aulas das atividades E recentemente nós fomos contemplados com outro kit Um segundo kit de computadores Só que a gente está aguardando a chegada desse material Que aí eu não sei exatamente para quando E a gente tem sim os planos Sempre foi desde o começo a expansão Lembrando que o programa Viver Ele atende qualquer idoso Que seja do município de Parnamirim Tem algum critério para poder participar do programa? Não Só tem 60 anos É 60 anos E outra coisa importante Aí muitas vezes a pessoa pode imaginar assim Mas eu não sei ler nem sei escrever Mas pode participar sim Tá certo? O programa Viver Ele também trabalha o eixo Junto paralelo ao curso de informática O eixo da educação Alfabetização Alfabetização Então a gente trabalha A digitação, interpretação Por exemplo Para ter uma ideia A gente trabalha uma das atividades Com encartes de supermercados A gente sai catando aí na rua Os encartes E a gente faz atividade De soma Na calculadora No celular No computador No computador Exatamente O objetivo da atividade É que venha refletindo o dia a dia deles Que eles levem daqui Do programa O que eles podem levar para a vida deles Que eles aprendam no cotidiano Muito bem Muito interessante Quantos idosos já fazem parte Hoje do programa Viver? Hoje o programa Atende 28 pessoas Tá certo? 28 idosos Na primeira turma Em 2019 Nós atendemos 64 Porque nós estávamos Trabalhando nos dois horários Hoje a gente só trabalha No horário da manhã Então hoje a gente Tá com 28 idosos Que já já Tá terminando a turma Já agora Em dezembro Com formatura E tudo E se Deus É Vai ele tudo Com tudo que tem de ver Com fotografia Para convite E tudo mais Vamos lá Marciano vai lá cobrir Eu não estou com essa pressa toda De chegar aos 60 Porque eu sei que quando eu chegar Vai estar mais evoluído É mais tecnológico Mais tecnológico E se Deus quiser sim O ano que vem Se Deus permitir Mês de janeiro A gente abre as novas Excrições Para 2023 Aí volta com os dois horários É justamente É algo que a gente Ainda precisa Receber essas informações Mas pelo menos Pelo horário da manhã Sim Mas aí qualquer idoso Que estiver interessado Pode nos procurar Lá no CREAS Qual o contato? Você vai perguntar Algum número O que tem contato? O número Vou buscar aqui Já já Mas nós temos O Instagram Do programa Viver Que é Arroba Programa Viver 5 Tá certo? Pode nos procurar Lá no Instagram E pode Arroba Programa Viver 5 Tudo juntinho Isso No Instagram Certo E o pessoal Também pode procurar Tanto a Secretaria Municipal De Assistência Social A SEMAS Né? Ou pode nos procurar Diretamente lá Ou pode procurar Os CREAS Dos bairros Né? Tem CREAS Em Passagem de Areia Vale do Sol Todos os bairros Tem um CREAS De referência Cada CREAS E tá responsável Pra fazer Pra nos encaminhar As informações Né? E tem um contato Do CREAS Que pode ligar pra lá Que é 3644 8203 3644 8203 0303 Isso Esse é o contato Do CREAS Onde a gente funciona Até as 14 horas Estaremos lá E podemos procurar Pelo direct Do Instagram Inclusive nós já tivemos Gente que conheceu O programa Pelo Instagram E mandou uma mensagem Que mandou uma mensagem lá Quero escrever Minha mãe E tá lá Hoje O João O aspirante Santos Número 239 No bairro Dos Santos Vês Mais informações 13644 8203 Que é o telefone Do CREAS Também tem o telecentro Parnamirim RN Arroba Gmail .com O Instagram Que é Arroba Programa Viver 5 E o YouTube Canal da SEM É porque no Período pandêmico Né Quando 2020 A SEMAS Criou O canal Do YouTube Onde todas as atividades Não só Do programa Viver Mas como De outros projetos Da assistência Também Outros grupos Nós Colocamos lá Todos os nossos Materiais E nós temos Vídeos lá Do programa Viver São João Virtual A paródia Do câncer De mama Tá tudo lá Porque Vocês também Fazem atividades Físicas Culturais Educativas Tudo isso Dentro desse programa Isso Como eu disse O eixo principal É o eixo de informática O curso de informática Aí nós também Trabalhamos o texto Os eixos paralelos Complementares Que é Da educação Ok Bem paralelo Com o curso Temos o eixo De mobilidade Física Onde nós Fazemos Aula de educação Física Toda última Sexta-feira Do mês Lá no Parque Aloysio Alves Nós temos Atividade Atividade de educação Física É uma parceria Do programa Viver Com a secretaria De esporte E lazer Nós temos também Atividades culturais Nós Por estarmos dentro Da secretaria De assistência Nós trabalhamos Nós trabalhamos Nós trabalhamos o eixo Também Do social Também Que é Como eu disse Da atividade A gente falou Dos benefícios A questão das campanhas No Youtube No Instagram Nós temos aquela Famosa paródia Da música das poderosas Do câncer de mama Tá lá A gente já fez Um trabalho Então A cada campanha Social Que temos Nós vamos trabalhando Também Junto com eles A questão da saúde Quando teve O período Da vacinação As idades A gente sempre Divulgava pra eles Por justamente Eles não terem Tanto acesso Então A gente Fazia questão De divulgar E o que era bom A gente Mandou Batia a foto E mostrava Que a gente queria ver A foto lá Mostrando o resultado Da vacina Sendo vacinados É Foi Sucesso E o bom Que você dá a ideia A galera Entra junto E vai Interagem Eles compram Compram a ideia O João Mello Tá com a gente Aqui no Zap Ele quer saber O seguinte Ele tá em Bela Parnamirim Ele quer saber Se já tem data marcada Pra Pra o evento Que você falou aí Sobre Encerramento É o encerramento Formatura Pronto A formatura A gente ainda Tá organizando Com a equipe Da SEMAS Então a gente Ainda não tem Uma data Mas com certeza Lá no Instagram Do programa Viver A gente vai Sim divulgar Tá certo Quem tiver interesse A população Com certeza A equipe aqui Quando abrir As inscrições Marciana A equipe Vai estar divulgando Aqui né Será uma honra Vai estar aqui Divulgando E a gente Espera receber Vocês Os interessados Podem nos Nos procurar lá Ou pessoalmente Ou via redes sociais Pra gente conversar E quem sabe Nossos futuros alunos Aí presentes com a gente Um abraço João Melo Bela Parnamirim Aí acompanhando o programa Luiz Antônio Também aqui Acompanhando Isabel Lima Dando os parabéns Anísio Máximo Também aqui Mais uma vez Você Emanuel É 10 Colocou Aí a turma Da terceira idade Eles estão presentes Desde manhã Quando eu Vi eles Diz Vou lá na entrevista Vou lá na rádio Liberdade Falar Aí eu já mandei o link Já estão tudo aí Acompanhando Acompanhando Tudo no grupo lá Olha só gente Tem uns fatos Porque eu estava Perguntando a Emanuel Exatamente Porque às vezes Eu vou fazer A cobertura Da matéria Das atividades deles E duas me chamou A atenção Uma vez foi na questão Do esporte Vocês estavam lá Fazendo a aula Educação física Educação física Lá no parque Aluísio Alves Uma área bonita Verde E me levantou A questão A questão do problema De saúde Que muitos tem Questão de pressão alta Questão de inchaço Nas pernas De mobilidade E disse que Ele estava ajudando Muito a eles Nessa questão de saúde Foi uma das questões Que me chamou a atenção E a outra Gente Olha só Que fato engraçado Uma senhora Do parque industrial Que ela mora lá Ela tem que atravessar Aquela passarela Para vir Para o curso E ela disse assim Eu ri Eu ri E ao mesmo tempo Eu achei forte Ela dizia assim Olha Eu só aprendi A atravessar Aquela passarela Por causa desse curso Porque eu sempre tive medo De altura Sempre tive medo De passar ali Quer dizer Os obstáculos Que a própria vida Às vezes coloca Mas a satisfação Dela ir para o curso Fez com que ela Passasse por cima Daquele medo E tudo E atravessasse Aquela passarela E depois que ela Desse isso Foi que me caiu Uma ficha Até então Que às vezes A gente vê muita gente Atravessando por baixo De passarela Aqui em Parnamirim E a gente é assim Poxa Não tendo uma passarela Não tem várias É Não tem várias 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 Mas às vezes É o medo da altura Que fazem com que Essas pessoas Atravessam por baixo Ali das passarelas Então é Como eu te disse Essa questão do retorno Então é isso daí Que nos alegra Realmente agora Lembrei do fato Lembro ainda Foi no dia da Comemoração do aniversário Do programa FIVI Isso Fátima Que é lá de Parque Industrial Ela realmente Ela relatou Ela fazia parte Do curso em 2019 E ela Tinha essa questão Do medo Outro fato importante É muitas vezes Por desconhecer Achar que o idoso Não pode frequentar Espaços como esse Ela Pegando o gancho dela De Fátima Ela participou Ela participou Do CRAS E ela participou Da atividade De inauguração Do programa FIVI E ela achou Que ir por ali Ia ficar Achou Que era algo Longe Que não era pra ela Então ela Conseguiu Ela foi lá De sopetão Conseguiu a vaga Sim E além de ela Estar Na época Na dança Que foi feita Na inauguração Ela participou Sim Do curso Do programa FIVI Então O idoso Que tiver Ou quem tiver Idoso Pessoa idosa Em casa Eles podem sim Podem se desenvolver Podem participar Acreditem neles Apoiem ele Porque essa questão Familiar É muito importante É o apoio Alicés De tudo Não é só assim Não vai Não O objetivo Do Instagram Do programa FIVI É esse É pra que a família Possa acompanhar Virtualmente A questão Do que é que Minha mãe O que é que Meu pai Está fazendo lá Dentro do programa FIVI O que é aquilo Então assim Acompanhe Apoie Seus Seus pais Ou parentes Amigos Idosos E Leve essa informação Pra eles Sim Que o programa FIVI Está aí Não só o programa Viver Mas Parnamirim Graças a Deus Tem muitos grupos Da terceira idade O próprio Tiago Tem grupos De educação física Que Espalhado no município Na Cobinal Na Copab E tem outros clubes O próprio Os crais Também Desenvolvem Atividades Também Que bom Quem está mandando Aqui também Um alusão É Leonor Laureano Parabéns Meu professor Leio Leonor Alguma coisa Mais gostaria De acrescentar Pra gente Falar aqui É Eu Estou gostando Tanto De saber Essas informações Porque A gente está aqui No Bairro da Liberdade Eu acho que muita gente Poderia não conhecer Esse programa Né Dimas E a gente levar Essa notícia Aqui Pra quem quer Quem tem idoso Aqui no No Bairro da Liberdade Jardim Planalto Essa região Onde a Rádio Queira participar Entrar em contato Por esse telefone Já tem mais ou menos Um período Que começa as matrículas Para o ano que vem Antes dele responder Marciano Capçal Mais uma perguntazinha O Cassiano Está perguntando Aqui Se além da Prefeitura Existe alguém Que apoia esse projeto Pronto O O Programa Viver Ele é um programa federal Né Parnamirim A Prefeitura Ele vem como Apoiador do município E o Programa Viver Ele trabalha Com também Com parcerias Como eu falei Da questão Da Semana da pessoa idosa Ele Praticamente Dois dias Ele foi feito Por parceiros Coisa boa Então não só Os setores Da nossa rede pública Né Os setores Da Prefeitura De Parnamirim Mas como outros Por exemplo O Kumon Que é É privado E contribui Com a gente O Grau Técnico Também Que já fez Atividade com a gente É privado E também já fez Então As parcerias Elas sempre São bem vindas Então você Que é advogado Você que é Psicólogo Você que Que tem aí Uma atividade Que pode passar Um conhecimento De qualquer área Que for Todas as áreas Se junte Né Com certeza Eu acho Que quem Eu sempre Na universidade Tem uma professora Minha fazer assim Se dedique Pelo menos Um dia Do ano Você que se formou Principalmente Em universidade pública Que foi tudo Dado pelo governo Pra uma pessoa Pra uma ONG Pra uma organização Pra alguma coisa Nesse mundo Que vai melhorar Um bocado Se todo advogado Pegasse uma defesa De um ser humano Só E botasse Embaixo do braço Pra defender E ver como Ia fazer Muita gente Já estaria Como a gente Diz juntos Somos mais E eles precisam Sim De orientações Eles são Pessoas É um público Que já Que já Passa por Algumas situações E precisam De um apoio Social Judicial Enfim Todas as áreas Olha só Também está Mandando alô Que é a mamãe Do Tiago Né A Tânia Tânia Fernandes Tânia inclusive Tânia e Dulce Mãe Vó de Tiago São também Participantes Do programa Dona Dulce São Dão exemplos Participantes Do programa Também Não só Incentivam Mas participam Não basta Só apoiar Tem que Participar Também Pois é Dona Dulce Uma pessoa fantástica Uma pessoa maravilhosa Tânia também Uma pessoa mega linda Maravilhosa As duas Parabéns aí Por participar Sempre eu as vejo Ali As duas Participando Acho que tinha ficado Uma pergunta Referente às matrículas Isso foi Pronto Eu acredito Que no mês De janeiro De 2023 Já logo no início A gente consiga Já fazer Já dar o início Já o pontapé A gente está Finalizando essa turma É uma turma De idosos É algo significativo Outro exemplo Para dar aqui A vocês Essa turma Não é só A turma De 2022 Essa turma Dos 28 Tem alguns Que estão matriculadas Desde o ano De 2020 Que era para ter Iniciado a segunda Turma Aí por questão Da pandemia Foi tudo paralisado Aí a gente Foi voltando Aos pouquinhos Virtual Híbrido Em 2021 E aí foi Foi juntando Foi juntando Gente Então A turma De hoje De 2022 É composta Por gente De 2020 21 E 22 Então assim O exemplo De persistência Porque eles Poderiam ter sido Simplesmente Não vou mais fazer isso Não tem mais como Chega Acabou Não Mas muitos Persistiram E estão lá Até hoje Então assim Muitos Poder Será que é só uma Que é só uma Formatura qualquer Mas não é não É algum símbolo De A representatividade Vai além De resistência De representatividade Então assim Chega a dar aquela Aquela sensação Meu Deus É Só em pensar um pouquinho É Da Importância Do programa Exatamente Exatamente Eu estou desde o começo Do programa Né Michelle entrou conosco O ano passado Para integrar a equipe Mas eu estou desde o começo Né Desde o começo De tudo Né Hoje ele está mais Modelado Mas assim Quando a gente entrou A gente meio que não sabia Exatamente se ia dar certo Como era Então ele foi hoje Ele está modelado O corpo O corpo O jeito Né E se Deus quiser 2023 Vai criar outras Formas Cores Nomes Cheiros E tudo mais Com novos Com novos idosos Com nova turma Que se Deus quiser aí Que está escutando a gente Vai se interessar Pelo programa Ok Eu queria parabenizar Primeiro por esse Belíssimo trabalho Pela paciência Pelo amor Que tem que estar tudo embutido E passar Esse seu conhecimento Para os nossos idosos Parnamirim Para essa turma Rochosa E que Deus te abençoe Com saúde Para resistir Anos e anos E anos aí Nesse lindo trabalho É que você vem Desde o começo É Desde o começo Eu agradeço A equipe da Rádio Liberdade Né Marciano Que fez o convite E que continue Nos acompanhando Por muitos Muitos e muitos Tempos Se Deus quiser E agradecer A nossa prefeitura De Parnamirim Nosso prefeito Rosano Taveira Nossa secretária Alda Leda Marta Lopes Nossa secretária De junta Cheilene Coordenadora de gestão Tiago Que nos apoia Todos os nossos Parceiros Que nos apoiam Que nos ajudam Né Sozinho A gente Não é capaz Né Então a gente Precisa sim Do apoio Michele Que é minha Companheira de trabalho E claro Um alô especial E um abraço Aos protagonistas Da história Toda Né Que são os nossos Idosos Né Não posso deixar Eles Eles de fora Olha só Papá Lourenço Mandou aqui Parabéns Meu professor Você é demais Aprendi muito Com você Agradeço também Ao meu vereador Tiago Fernandes Muito bem Papá Mãe de Lênito Joia Emmanuel Obrigado pelo carinho Pela disponibilidade De vir aqui nos estúdios Da Liberdade FM Falar sobre esse projeto Tão bacana E que as pessoas Que estão aí do outro lado Acompanhando O nosso programa Também possam acompanhar Porque você Pode não ir lá Mas você Dá um apoio moral Vai lá no Instagram Incentivo pessoal E puder visitar as instalações Também faça isso Porque é incentivo também Estamos aguardando As visita Os contatos Os telefone Os parceiros Os parceiros Todos serão bem vindos Só lembrando Você que tem um idoso Em casa Incentive Ajude Participe E se puder Você ajude Programas que envolvam isso Exatamente Porque, querendo ou não Um dia a gente vai chegar lá A gente vai ser idoso também Chegaremos lá Se Deus quiser Deus quiser Então, ajude Já estou bem pertinho Vou já fazer a matrícula Olha, olha aí Não me liga que ele trouxe A ficha da inscrição É, eu vou fazer aquilo lá Ajude programas desse tipo Então, faz bem pra você Faz bem pro próximo Faz bem pra todo mundo Muito bem Olha só Dimas, daqui a pouquinho A gente vai trazer aí Mais notícias Parnamirim Terá representação No Conselho Administrativo Do Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo E também A Índia nessa tarde Finalzinho de tarde Nesse noite Alunos finalizam O curso de vendas Com aulas práticas Não sai daí Tem muito mais A gente volta rapidinho Não sai daí Obrigado Emanuel Hernani Participando com a gente Ao vivo aqui Do nosso programa Agora Em nome de MF Salgados Chegou aquela hora Aquela hora gostosa A hora da MF Salgados Mas a gente volta Não sai daí Não era as tardes De pôr do sol Nem as nuvens Querendo fechar o céu Era você o tempo inteiro Com esse teu jeito O bobo de ser Não era sobre ter assunto O tempo inteiro Pra falar Mas sobre se entender Até pelo silêncio E era tão gostoso Te escutar Respirar Quando estava em meu Aconchego Vinte e quatro horas Parecia pouco Pra nós dois E o perto Nunca era o bastante Se por instante Eu pudesse congelar O tempo com você Eu escolheria o agora E viveria como se fosse Última vez Pausaria bem na hora Que nossos mundos se juntasse E virasse um sol Eu lembro amor Como era tão gostoso Ter você Aqui Eu me perdi Em nossos laços Viajando no espaço Do mundo teu Em cada toque Eu sentia Euforia de viver Uma ligação Bem além do corpo E era tão gostoso Entrelaçar Com você Vinte e quatro horas Parecia pouco Pra nós dois E o perto Nunca era o bastante Se por instante Se por instante Eu pudesse congelar O tempo com você Eu escolheria o agora E viveria como se fosse Última vez Pausaria bem na hora Que nossos mundos Se juntasse E virasse um sol A Prefeitura de Parnamirim Está implantando o programa Parnamirim Digital Os novos processos administrativos Agora serão cem por cento Eletrônicos Agilidade Transparência E redução de custos O cidadão vai poder fazer Pelo celular Demandas sobre iluminação Limpeza Obras Trânsito Alvaraz e licenças Entre vários outros serviços Parnamirim Digital O fim do papel Na administração pública Parnamirim.rn.gov.br Tudo o que causar dano Ou sofrimento físico Sexual Ou psicológico A uma mulher É um ato de discriminação E deve ser punido Em casa Ou fora de casa Tanto faz Esses são direitos Baseados na igualdade Entre homens e mulheres E estão na lei Tem que ser respeitados O Conselho Nacional Dos Direitos da Mulher Trabalha junto As delegacias Especializadas No atendimento Às mulheres Em todo o país A luta É para prevenir Punir E erradicar Todo o tipo De violência E discriminação Contra as mulheres Nenhuma mulher Deve sofrer duas vezes Todo e qualquer tipo De denúncia Pode ser feito Na delegacia Da cidade Ministério Público Pelo Disque 100 Ou ainda ligando Para 180 A central de atendimento À mulher Na nossa rádio Direitos humanos São de todos nós É assim que a gente Vai conquistando O nosso direito À cidadania Ei, Sil Vai fazer uma Confraternização Entre amigos E não sabe A quem recorrer? MF Salgados A MF Salgados Está preparada Para seu evento Aniversário Casamento Feça de 15 anos E confraternização Em geral Uma tradição Que se mantém Há vários anos E com muito sucesso Venha conhecer os melhores Salgados na cidade E deixar seu momento De confraternização Mais saboroso MF Salgados Atendendo você Com muito carinho Pelo 849-8707-2564 Agende seu evento Com a MF Salgados Uma Cláudio Manuel da Costa Número 50B Próximo ao Ginásio da Liberdade MF Salgados Organização Flávio e Magni Febre Dor de cabeça Manchas pelo corpo Dor atrás dos olhos E nas juntas Se você sentir Algum desses sintomas Procure uma unidade De saúde do SUS Pode ser dengue Chikungunya Ou zika E se sentir Fortes dores Na barriga Volte imediatamente A unidade de saúde Pode ser A forma grave Das doenças Não dê folga Para o mosquito Da dengue Pensou em sucata De ferro E de metais Pensou o Sucatão 101 O Sucatão 101 Também conta com Serviço de demolição De casa Prédio Galpão E demolição de obras Em geral Serviço de limpeza De terreno Pós-demolição Retiradas de entulhos Fazendo o serviço Completo com equipamentos Adequados E equipe treinada No Sucatão 101 Você ainda encontra Fabricação de peças E artigos Em mármore e granito Localizado na Rodovia BR 101 Número 9658 Nova Esperança Parnamirim Rio Grande do Norte Vizinho ao IFRN da BR Telefone WhatsApp 8499148 5077 8499148 2444 Organização Nilson do Ferro Quero acompanhar de perto O trabalho dos vereadores De Parnamirim Então se liga Assista as sessões Da Câmara Municipal De Parnamirim Em nossos canais Digitais oficiais No Instagram Câmara Parnamirim No Facebook E no Youtube Câmara Municipal De Parnamirim Siga Comente Compartilhe Sua participação É importante Câmara Municipal De Parnamirim A casa do povo Programa Notícias da Cidade Já estamos de volta Agora 5 da tarde Mais 29 minutos 5 da tarde Mais 30 minutinhos Na programação Da Liberdade FM Marciano Costa Marciano de volta Né Marciano Depois de reabaixecidos Gente Coisa maravilhosa Salgado Deixa eu mandar Um abraço apertado Aqui Abraçar aqui Com todo carinho Nosso querido Flávio Lima O pessoal da AMF Salgados Liga Flávio Que eu já engordei 8 quilos Só com salgatê Não sei como Porque eu Como Consigo Eu como muito Vamos lá 5 da tarde 30 minutos O meu querido Marciano Costa Parnamirim Terá representação No Conselho Administrativo Do Parque Científico E Tecnológico Augusto Severo Programa Notícias da Cidade Isso mesmo Dimas Realizado na última Terça-feira Dia 11 Assembleia de Instalação Da Associação Parque Científico E Tecnológico Augusto Severo Fez a cidade De Parnamirim Uma das instituições Membro Do Conselho Administrativo Do Parque Nesta que foi a primeira Assembleia Geral Tomaram posse Os ocupantes Das cadeiras Do Conselho Entre eles Gestor do Grupo De Ciência e Tecnologia Da Informação e Inovação De Parnamirim O competente Diga até assim Rafael Buriti E seu suplente Coordenador De Criação e Desenvolvimento E Inovação Afrânio Souza Além da posse Também houve A aprovação Do Estatuto E Regimento Interno Da Associação Escolha do Conselho Fiscal E as Eleições Ambas por unanimidade Da presidente Da associação A professora Ângela Paiva E do diretor Presidente do Parques Olavo Bueno Da SEDEC O Parque Científico Dimas e Tecnológico Augusto Severo Está instalado Na zona rural De Macaíba E tem como objetivo Princípio Princípios Contribuir para o desenvolvimento Científico Tecnológico Econômico E social De Macaíba Natal Parnamirim São Gonçalo do Amarante E também Do todo o estado Do Rio Grande do Norte E do país Olha que legal Cinco da tarde Trinta e dois minutos Olha que notícia legal A Prefeitura de Parnamirim Adquire aparelho De raio-x Para o CCPAR A Prefeitura de Parnamirim Adquire um novo aparelho De raio-x Para atender melhor Os munícipes E o aparelho Será instalado No CCPAR Para ajudar A demanda Nos atendimentos Que são feitos Por lá Marciano Pois é E quem falou Com a nossa equipe De reportagem Foi a diretora Do CCPAR Gerlane Alves É um ganho muito grande Para a saúde De Parnamirim Agora com a chegada Do aparelho de raio-x Atualmente É uma demanda Grande Uma demanda reprimida Que nós temos No município E que a gente Não estava ofertando Por falta Desse aparelho O CCPAR É um centro clínico De especialidades A gente reúne Aqui em torno De 25 especialidades Médicas Então alguns Especialistas É de rotina Solicitar Um exame De raio-x Para o seu Segmento técnico E tinha esse gargalo Porque a gente Não tenha O raio-x Então Está sendo incrementado Aqui no CCPAR O aparelho Está em fase De instalação Logo mais A população Vai ficar sabendo De quando a gente Vai iniciar A oferta Desse exame Para a população A execução Do raio-x Vai ser igual Já funciona Para as outras Especialidades O paciente Vai marcar O exame Na sua própria Unidade de saúde Mais próximo Da sua casa Então Creio que Acho que até Próximo mês A gente vai estar Comunicando A população Como vai funcionar Esse fluxo Certo? Mas é um ganho Muito grande É um exame A mais Que a população De Parnamirim Vai ter acesso Programa Notícias Da Cidade Dimas O Centro Clínico Doutor Sadi Mendes Preparou uma sala Toda especial Para receber Esse aparelho Que está em fase De instalação De acordo Com a nossa diretora Gerlani Alves Assim que estiver pronto Tudo aí Prontinho Aí a população Vai ser avisada Através Da reportagem Para ter acesso A esses atendimentos Inclusive aqui No nosso programa O resultado De imagens Para equipamento De raios X Serve para examinar Os ossos E assim detectar Fraturas, tumores Doenças ósseas Ele também É indicado Pelo médico Quando é necessário Analisar órgãos Do abdômen Doenças do pulmão E para o diagnóstico De câncer de mama No caso de mamografia Que também É realizado Com os raios X Agora são 5 da tarde 35 minutos Um excelente A população Ganha E muito com isso Então parabéns aí A administração municipal Pela atitude E a gente está Na torcida Para que logo logo Esse equipamento Seja instalado E que venha aí Ter uma serventia Ímpar Para os nossos Queridos Munícipes Aqui dessa querida cidade Cidade amada Por todos Que por aqui Chegam Aristelson Alves Está aqui nos estúdios Com a gente Aristelson Alves E vai falar Para você Como é que você faz Para obter informações Notícias E até mesmo Fazer parte Da nossa lista De transmissão É isso Aristelson? Olha que bacana Olha Dimas É muito fácil Você vai acessar O nosso site Parnamirim.rn.gov.br Vai clicar no banner Logo na tela principal Lista de transmissão Vai lá Vai abrir uma janela Vai colocar o seu nome Número de telefone E o bairro Pronto Na sequência Você vai salvar O nosso contato Claro né Que é o 988-964675 Esse é o número oficial De WhatsApp Da Prefeitura De Parnamirim 988-964675 E você vai receber Tudo que vai acontecer Que está acontecendo De bom Na Prefeitura De Parnamirim Direto da redação Saindo Quentim Quentim Na palma da tua mão E também os outros serviços Que a Prefeitura Oferece Como tributação Educação Saúde Você consegue Todos os serviços Através Informações Por serviços Através desse WhatsApp Que é 889-964675 Funciona 24 horas No autoatendimento E o que você Quer falar Com o atendente É de segunda A sexta Das 9 Às 15 Horas Direto Sem Parar Para almoço Muito bem Agora são 5 da tarde Mais 37 minutos 5 e 37 Alunos finalizam o curso de vendas Com aulas práticas Olha que legal A Prefeitura de Parnamirim Através da Secretaria de Assistência Social SEMAS Está promover Aliás promoveu na última quinta-feira Também no dia de hoje A finalização do curso de vendas Realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac Senac Hoje Os 15 alunos Estão vendendo lanches na Praça da Paz de Deus Aliás foi ontem isso Foi ontem isso Ontem foi uma ação maravilhosa Lá na Praça da Paz de Deus O centro E hoje Eles continuarão em frente à sede das SEMAS E a cor Continuaram De acordo com o instrutor do Senac O Adson Caliano A turma iniciou com 20 alunos E 5 Já estão no mercado do trabalho Olha isso Que boa notícia Muito bem Ao todo aí O curso gratuito Contou com 160 aulas Horas aulas E abordou temas como empreendedorismo Sustentabilidade Atitude colaborativa E trabalho em equipe Muito bem Vamos falar de coisa Oi É uma iniciativa Foi uma oportunidade Para esses alunos Aprenderem na prática As habilidades técnicas E aprenderem também Em sala de aula Declarou o instrutor Além das vendas Os alunos realizaram divulgações Do cardápio No entorno da praça Quer dizer Todo um marketing Todo um empreendedorismo E um trabalho em equipe Que é tudo que Uma pessoa precisa Aprender Para montar o seu próprio negócio A independência Independente do mercado Como esteja Você ter um dinheiro Para investir E aprender E sair ao caminho Para que essas pessoas Possam ser futuros Empresários E empreendedores Programa Notícias da cidade Agora são 5h39 A programação da Liberdade FM Programa Notícias da Cidade Em nome de MF Salgados Deliciosos É Estamos até as 18h A Festa do Boi Estou olhando para a Caixa Liria Trocantes Quentinhos Obrigado um verdadeiro sucesso de negócios e de público, que com certeza se repetirá nesse fim de semana que se aproxima. Exatamente, Dimas. Os estandes de Parnamirim estão chamando a atenção do público, dos turistas que ali passam. E olha, tem o estande da saúde e quem conversou com a gente sobre esse estande foi a nossa querida Tuliane, ela que é a coordenadora de vigilância epidemiológica de Parnamirim, Tuliane Lopes. Boa tarde a todos os ouvintes, aqui é Tuliane Lopes, sou coordenadora da vigilância epidemiológica de Parnamirim e eu estou passando aqui para trazer informações para você acerca desse final de semana, sexta-feira, dia 14 e dia 15, sábado. Nós vamos estar com estandes na festa do boi, localizado no Parque Aristófanes Fernandes, no horário das 16 às 22 horas, no sábado, e das 16 às 23 horas, no sábado. Lá nós vamos ter teste rápido para HIV, sífilis, hepatites virais e também COVID-19, todos são testes rápidos, cuja os resultados com 15 minutinhos, eles estão saindo, e vamos ter também disponível vacinação contra poliomielite, influência e COVID-19. Lembrando também que na sexta-feira nós temos nossas 29 unidades de saúde abertas, no horário da sexta-feira especificamente, no horário das 8 às 14 horas, e durante a semana, no horário de 8 às 16 horas, fechando das 11 ao meio-dia para almoço. qualquer informação a mais, procura nossas redes sociais oficiais. Quero aqui chamar a atenção para você e papai e mamãe que ainda não vacinou sua criança na faixa etária de 1 a 4 anos, para procurar a unidade de saúde mais próxima à sua casa, para que a criança venha a tomar as famosas gotinhas contra a poliomielite. A campanha foi prorrogada até dia 31 de outubro e é a oportunidade que você tem de proteger seu filho. Então, não deixe de vacinar. Programa Notícias da Cidade Olha aí, o programa Vida no Trânsito é outro destaque. Ah, gente, Amanda Cíntia destacou o trabalho desenvolvido no estande. A gente ouve agora a Amanda Cíntia. O programa Vida no Trânsito é uma iniciativa do Ministério da Saúde junto com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, em resposta às provocações da ONU. A Organização das Nações Unidas viu no Brasil um número muito alarmante de acidentes e mortes no trânsito e questionou ao Ministério da Saúde e a OPAS se eles iam assistir toda essa guerra desarmada de braços cruzados se não iriam fazer nada. Certo? Em resposta a essas provocações o Ministério da Saúde criou o projeto Vida no Trânsito, que hoje já é um programa estruturado com ações de vigilância e promoção à saúde voltados para educação, indicação, observação de dados, áreas de maior preocupação e maior índice de acidentes para diminuir os acidentes e mortes no trânsito. Muita gente questiona e pergunta mas por que o Ministério da Saúde e não o Ministério da Infraestrutura e não a Secretaria Nacional de Trânsito e não o Senatran que está na frente desse programa? Muita gente questiona por que o Ministério da Saúde? Então, o Ministério da Saúde hoje é quem mais gasta com os traumas, as fraturas, as mutilações. Em 2021, nós tivemos mais de 600 sinistros com fraturas e mutilações. Então, o Ministério da Saúde que gasta com esse tipo de cirurgia, com a reabilitação e a fisioterapia dessas pessoas. Na primeira semana de setembro, nós tínhamos uma fila no Hospital Valfredo Gugel de mais de 120 motociclistas esperando uma cirurgia ortopédica. Então, qual a saída? Abrir mais leitos ou educar o povo? Educar o povo. A saída é educação. A educação que resolve tudo. Estamos na festa do boi, panfletando, conscientizando, falando do programa Vida no Trânsito, realizando a dinâmica de simulação de embriaguez, despertando a reflexão. Será que vale a pena dirigir, bebê? Programa Notícias da Cidade Pois é, né? Todas as secretarias envolvidas, acima com a feirinha também, está lá a nossa feira de artesanato. E quem falou também, Dimas, com a nossa equipe de reportagem foi o secretário de Turismo, Daniel Américo. Falou que esse é um dos principais eventos do Nordeste e que, a cada ano, fortalece cada vez mais a economia do nosso município. É isso aí, Marciano Costa. Festa do Boi aqui é um dos principais eventos do nosso município. Movimentação bastante importante. No feriado agora de quarta-feira, movimentação intensa, muita gente, expectativa de negócios de 60 milhões de reais. E é isso, a Festa do Boi acredito que nosso principal evento, a maior feira de agropecuária do Nordeste, um evento que já está no calendário aqui do nosso município e que, a cada ano, se fortalece. Esse ano, mais uma vez, a Prefeitura de Parnamirim presente. Uma ordem do prefeito Taveira é que a Prefeitura se faça presente na Festa do Boi com os estandes, não só do turismo, mas da Censur, da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, SESDEM, vários estandes. Nós temos também uma exposição do Centro Cultural Trampolim da Vitória. Então, a Festa do Boi é isso, um evento importante para a nossa economia, um evento importante para a nossa população também, que gosta, que comparece, que vem com a família. E até sábado, estamos aqui no estando do turismo, convidamos a você que ainda não veio prestigiar a Festa do Boi de Parnamirim, que venha aqui no Parque Aristófanes Fernandes, traga a família. E é isso, um evento importante. Obrigado a você pelo espaço, obrigado a todos e venham participar, prestigiar a Festa do Boi 2022. Abraço. Programa Notícias da Cidade Muito bem! Olha, gente, também são presentes a turma da Segurança de Parnamirim, através dos agentes de trânsito e da Guarda Municipal e também da Defesa Civil. Então, venha se divertir, tá certo? Tem parque de diversões, você também vai se deliciar com a tradicional maçã do amor, comer as comidas típicas que estão por toda parte do parque e conhecer de perto as exposições de gados, suínos, caprinos, cavalos e outros estandes que traduzem a cultura nordestina, mostrando a imensidão e grandiosidade dessa festa dos seus 60 anos. E atenção, hein, gente, a programação pra amanhã, sábado, dia 15, às 20 horas, abrindo a festa tem Chama às Meninas, em seguida, na Pegada do Coyote e encerrando a noite tem Circuito Musical. Que bacana, hein? Lembrando que a entrada no parque custa apenas 10 reais a inteira e 5 reais a meia entrada. E os shows são gratuitos. Você já esteve lá, Marciano, na festa do Coyote? Sim, Dinho, mas é... E eu convido aí a turma toda, além dos leilões que acontecem, que é belíssimo de se ver naquele espaço dos leilões, ali onde vão aparecendo os bois, as vacas, aquela coisa toda que são belíssimos. Tem também os passeios com os pôneis lá pra criançada, o par de diversões. Além de toda essa culinária, tem a carajé, tem churrasco, tem queijo sendo pronto na hora. Jucurutu tá com o stand lá onde fabrica o queijo ali na hora. Esse queijo deliciou Jucurutu. Eu comi bolacha, oi. E tem um espaço da Fazendinha também, um espaço lindo onde tem um forró pé de serra ao vivo assim que você chega na nossa Fazendinha. Tá maravilhoso aquele espaço. E o espaço do Sebrae. Gente, o espaço do Sebrae tem cerveja artesanal pra quem gosta lá, que são fabricadas aqui no Rio Grande do Norte. Tem o café também, a parte do cafezinho. Tem o aquário, também tem lá pessoal fazendo a divulgação do Sebrae em si pra o investimento, pra quem quer abrir o negócio. E tem toda uma feira também com produtos artesanais do Rio Grande do Norte, como a Manteiga do Sertão que tá lá, o mel que é fabricado aqui. Então, são diversos espaços, além do espaço agropecuário, com a venda de tratores e maquinário, que é pras fazendas, pra quem tem um sítio que faz as suas plantações, né? Então, são diversos espaços, cada um mais bonito do que o outro. Aí tem o estande de Parnamirim, com essa diversidade de atendimentos. O artesanato parnamirinense, um destaque lindo, tá lá esperando por você, os nossos artesões, todos esperando por vocês, ali logo na entrada do parque, a coisa mais linda de se ver é o nosso estande, contando um pouco da história do Centro Cultural Trampolim da Vitória, que é o nosso CCTV, mostrando também as nossas praias, o nosso litoral, o maior cajueiro do mundo, além dessa parte da saúde, tendo testes rápidos de HIV, sífilis, ali pra vocês tomarem as vacinas, a COVID, né? Tudo, então, todo preparado, com todo amor, com todo carinho. São 60 anos dessa festa no nosso município. Se eu não me engano, Dinho, mas aqui, falando não tanto a propriedade, mas se eu não me engano, a festa do boi é a segunda mais antiga festa agropecuária do país, e está entre as cinco mais importantes do país. Então, pra você ver a grandiosidade que é a festa do boi, que há 60 anos acontece no município de Parnamirim, mexendo com a nossa economia, ganha o artesão, ganha aí as pessoas que vendem ali fora, a balinha, tudo, né? Então, mexe com a economia da cidade, a pessoa quer comprar uma roupa nova, um tênis, vai ao supermercado fazer as compras pra quem está com as lojas lá, com os restaurantes. Então, é toda uma engrenagem, não é à toa que são 60 milhões ali que vão ser negociados em tudo. Fora essa outra parte, né? Então, é muito mais do que isso. Parabéns toda a organização da festa do boi, parabéns ao município pra abraçar essa causa aí. E lembrando, você paga no parque 10 reais ou 5 reais e meia e a entrada nos shows são de graça lá dentro. E amanhã tem esses shows maravilhosos, mais uma vez, dizendo a você, começa a partir das 20 horas, chama as meninas, em seguida pegada do coiote e encerrando a noite, nada mais, nada menos que circuito musical. Menino. 5 mais 51 minutinhos, 5 e 51. Olha, a gente agradece aqui o carinho das pessoas acompanhando o nosso programa, o pessoal tá na nossa live também aqui no Facebook, o pessoal no site, nos aplicativos, obrigado pelo carinho, tá bom? Tem Célia aqui, olha, Célia Menezes, notícia ótima, essa do Raio X, Maria Araújo, parabéns aí por esse programa. Coisa boa. Coisa boa. Feedback do ouvinte é sempre importante, viu? Muito obrigado a vocês também, o pessoal compartilhou com a gente aqui, muita gente compartilhando, obrigado pelo carinho, a gente continua aqui na programação, aguardando aqui as suas participações e claro, trazendo informações que é o nosso foco principal. Programa Notícias da Cidade. Vamos de mais informações? Marciano, alunos da Escola Municipal Presidente Artur Costa e Silva tiveram uma manhã de lazer hoje, hein? Pois é, Dima, os alunos da Escola Presidente Artur Costa e Silva estiveram na manhã de hoje no Clube Albatroz para tomar aquele banho de piscina, ter um dia aí, né, de brincadeiras, tudo alusivo ao Dia das Crianças. E quem conversou com a gente foi a diretora da Iris Carimbe, que falou que está sendo um momento mágico. Está sendo um momento mágico onde as crianças estão interagindo na piscina, no salão de jogos, eles estão também no campinho de futebol e esse momento é um momento para eles descontrair, tendo em vista que muitas crianças não têm essa oportunidade. Então, eles vão ter um sorteio, vai ter sorteios de uma bicicleta que conseguimos com patrocinador, vai ter lanche, vai ter almoço e a gente está muito feliz porque Paulo Freire diz que a educação é um ato de amor, por isso é um ato de coragem. Então, é muito amor envolvido, é muita dedicação e é toda a equipe, todo o corpo docente, do ASG ao diretor, funcionários, estagiários, todo mundo envolvido em prol dessa festa das crianças que a gente tem prazer de fazer um momento diferenciado para eles. Programa Notícias da Cidade Dimas, eu estive lá pela manhã para fazer essa matéria e você via a alegria da criançada ali brincando na piscina no parquinho no campo de futebol, tem um salão de jogos também com totó, sinuca e muita pipoca para essa galera, cachorro quente, suco e ter o almoço também para eles, eles iam almoçar lá e seria o dia inteiro de diversão. Além do sorteio da bicicleta, tinha também presentes para serem sorteados para esses alunos. então, é muito bom quando você tem uma diretora tanto pedagógica como administrativa e todas as pessoas que fazem parte da escola, desde os pais dos alunos, alunos, como ela disse aí o ASG, o pessoal que fica na portaria, estão aí com amor para dar nesse momento para essas crianças. Como ela frisou, muitas delas não têm essa oportunidade de tomar um banho de piscina, de ir para um clube desse, por não ter acesso nem condições financeiras, não ter um pai ou uma mãe que possa proporcionar isso. Então, você vê o amor a partir daí. Eram muitas crianças, eu disse assim, você é muito corajosa, mas estavam lá os professores, os Jus, todo mundo da escola que trabalha lá na escola presidente Arthur Costa Silva participando desse momento e eu quero aqui parabenizar todo o corpo docente da escola por essa iniciativa e por esse amor a essas crianças maravilhosas. Muito bem. Cinco da tarde, cinquenta e seis minutos. Aristóteles, dá tempo aí você dizer mais uma vez aqui como é que o pessoal faz para participar da lista de transmissão, né, os nossos aplicativos, a Prefeitura Municipal do Pernambuco, as pessoas podem ter acesso a informações, né, sem limites. Olha, Dimas, através do nosso WhatsApp, que é o 988-964675, 988-964675, que é o nosso WhatsApp, lá você consegue aí atendimento para todos os serviços que a Prefeitura de Parnamirim disponibiliza, né, e também através do nosso site, que é o panamirim.rn.gov.br, através desses dois canais nós temos a lista de transmissão, nós temos o nosso podcast, que saiu hoje, né, por sinal é você e Marciano que fazem, né, Olá, Dima, Marciano, e Michael William, né, Michael William. A edição, né, a edição Mike William. Texto de Mike William. Temos as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, canal no YouTube e futuramente aí vamos ter outras redes, aí estamos analisando a possibilidade de ter aí um canal no TikTok, ó, né, para vídeos curtos e muita novidade, Dimas. Muito bem, gente. agradecer também a Chega Andrei, né, Andrei. Andrei Maciel, um abraço apertado Andrei Maciel, que é quem cuida da edição, né, dos cortes e a preparação aí do nosso podcast. É uma equipe maravilhosa, né, todo mundo aí sempre junto e misturado, todo mundo acompanhando, aliás, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço apertado já no finalzinho do nosso programa ao pessoal da nossa assessoria de comunicação, né, todos os nossos amigos, parceiros que trabalham ali incansavelmente para trazer as informações para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa e quer estar bem informado sobre o que acontece na cidade de Parnamirim. Então, quando você acessa o site www.parnamirim.rn.gov.br você tem lá uma imensidão de informações atualizadas diariamente, tá certo, por uma equipe sensacional que dá o seu melhor para trazer as informações para você que está aí que é munícipe, que está pagando os seus impostos para você saber para onde está indo os seus impostos, os impostos que você paga tá certo aqui na nossa cidade. Fica aqui o nosso abraço, nosso carinho a todos que fazem a assessoria de comunicação do nosso município na pessoa do nosso chefe, né, o Rainier Lira e toda a equipe. Se eu for dizer aqui nome por nome a gente vai passar aqui um bom tempo. Rapaz, oito horas. Mais um abraço apertado aí para todos, né, do motorista ao jornalista, fotógrafos, enfim, todos que fazem parte da assessoria de comunicação sintam-se abraçados aqui por este programa e parabéns pelo trabalho sensacional de vocês. Digo isso não como um participante da equipe, mas como um leitor que eu gosto de estar sempre acompanhando e vendo aí o trabalho sensacional e incansável dessa turma bacana que não mede hora nem, né, nem lugar, nem esforço. Se a chuva ou chuva faça sol. A todo mundo junto. Chegou o fim do nosso programa, queremos agradecer de coração seu carinho, sua atenção, a sua audiência que para nós é fundamental. Agradecer aqui aos mais de 100 compartilhamentos que o nosso programa teve. 141 compartilhamentos. 141 compartilhamentos. Muito obrigado. Agradecer a MF Salgados pelo patrocínio maravilhoso. Oh, glória. Tá certo. Meu amigo Flávio Lima é Dona Magni. As mãos mágicas dessa família é que trazem aí esses salgados deliciosos que já deixaram aí Aristelson Alves com 8 quilos a mais. É, eu vou pedir umas três calças fladas, viu? Marciano! Chegou o final, meu querido. Pois é, Dinho. Mas mais uma vez agradecer a todos os nossos ovinaltas, né? Olha! Aos ouvintes e os internautas. Que é bom tem que copiar, né? Nossos ovinaltas aí. agradecer aqui os comentários que fizeram e ao nosso entrevistado de hoje que foi Emmanuel Hernando que esteve conosco aqui na nossa bancada. E lembrando que sábado que vem tem mais mandar só meu último beijo, 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 beijo a Yara Iocubo aí do Gira RN onde também você vai encontrar as notícias do nosso município e da Grande Natal e Natal em si. Então entra lá também Gira RN o site notícias da cidade de Parnamirim. Muito bom. Aristelson Alves É isso aí, Dimas. Obrigado por hoje. Marciano aos nossos ovinaltas pela companhia e pela audiência. Você que está pelo Facebook curte, compartilha e comenta a transmissão de hoje. Segunda-feira ela vai estar disponível no formato do podcast. Ó, que legal, né? E bom final de semana pra todo mundo e amanhã e hoje, né? Tem festa do boi. Boa festa do boi. Verdade. Boa festa pra você. Bom fim de semana. Sexta-feira que vem estaremos de volta com mais uma edição do nosso querido programa Notícias da Cidade. Você acabou de ouvir o programa Notícias da Cidade com Dimas Nascimento, Joel Câmara, Marciano Costa e Aristelson Alves.